A polícia desmontou uma central de disque drogas. O sistema funcionava em uma casa em Simões Filho, a venda e o ponto de entrega eram negociados pelo telefone. Muitas vezes a ordem partia de dentro do presídio. No local os policiais encontraram diversas armas. Três homens e uma mulher foram presos. Um menor de 12 anos foi apreendido. Na casa de Dália Santana Palma, de 18 anos, foram encontrados 5 kg de maconha prensada, quase 1 kg de pasta base de cocaína, duas submetralhadoras 9 mm, esta pistola e esta outra arma .40, todas de uso restrito. Com ela também estavam estes dois coletes à prova de balas e balanças de precisão. Nós recebemos uma denúncia anônima de que em uma determinada residência, na quadra 7 do CA1, estava acontecendo um movimento estranho de pessoas. E eu mandei a minha agência de área fazer o levantamento e lá foi constatado essa quantidade de drogas e de armas apreendidas nessa residência, acondicionadas nessa residência. Nós fizemos a apreensão e a prisão da pessoa que estava lá guardando todo esse material. Segundo a polícia, Dália recebia ordens do namorado, que está preso na Lemos de Brito, em Salvador. Ela era responsável pela entrega das drogas. A negociação era feita por telefone e o comprador buscava o produto na casa de Dália ou ela entregava pessoalmente em outro lugar. De lá do presídio, ele liga para ela e dizia para ela quem iria pegar drogas e que quantidade, e que tipo de droga quantidade iria levar. Ela ia lá, fazia a venda e retornava com o dinheiro. Paulo Barros de Oliveira, Carlos Vinícius Carvalho de Souza e José Venâncio Jesus Oliveira e este adolescente de 12 anos apreendido. Segundo a polícia, os três homens foram presos e o adolescente apreendido enquanto recebiam as drogas. Eles fizeram as encomendas por telefone e iriam receber em dois locais diferentes. Os policiais acompanharam as negociações e durante as entregas fizeram os flagrantes. Com eles, a polícia encontrou 1,1 kg de maconha prensada.